A paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui neste momento para dizer aos irmãos que estamos orando para que haja uma intervenção divina sobre tudo isto que está acontecendo no mundo. Sabemos que a situação em alguns países são terríveis e no Brasil também começou a piorar as coisas. Mas estamos confiados no Senhor Jesus. Neste instante eu quero dar uma palavra de oração para que o Senhor esteja nos abençoando como sempre tem nos abençoado. Querido Jesus, neste instante, Senhor, há muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas não sabem o que fazer, até mesmo pessoas que não têm esperança nenhuma. Mas nós que confiamos em Ti, temos uma esperança viva que tudo isto vai acabar. E também, Senhor, acreditamos que a qualquer momento o Senhor virá com poder nas nuvens para nos arrebatar e nos levar para a sua eterna glória. Senhor Jesus, que cada coração seja confortado e consolado desde agora e para sempre. Amém. Há consolo eficaz em Cristo Jesus Para aqueles que desejam andar na luz Se eu buscares na hora da tripulação Ele vem dar consolo ao teu coração Consola o meu coração Jesus Consola o meu coração Jesus Consola o meu coração Jesus Glorioso verbo de amor E nas lutas Ou na paz Na bonança também É Jesus O amigo perfeito Tens Ele nunca despreza Quem há Ele vier Ansioso Ansioso E contrito A lhe medir Consola o meu coração Jesus Consola o meu coração Jesus Consola o meu coração Consola o meu coração Jesus Glorioso verbo de amor E nas lutas Ou na paz Na bonança também É Jesus, o amigo perfeito tens Ele nunca despreza quem a ele vier Ansioso e contrito a lhe pedir Consola o meu coração Jesus, consola o meu coração Senhor Jesus, consola o meu coração Jesus, glorioso verbo de amor Queridos irmãos, nós estamos confiados no Senhor Jesus Porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor Há uma palavra da parte de Deus Paulo escreve aos irmãos de Colossos No capítulo 3 da carta de Colossenses E no versículo 14 E Paulo diz assim E sobre tudo isto, revestir-vos de amor Que é o vínculo da perfeição Revestir, vestir de novo Paulo recomenda aos irmãos Que nós devemos revestir do amor Que é o vínculo da perfeição E a paz de Deus Para a qual também foste chamados em um corpo Domine em vossos corações E sede agradecidos A paz de Deus Ela deve estar em nossos corações Porque quando temos paz com Deus Nós temos paz conosco mesmo Nós temos paz com o próximo E onde quer que nós estejamos Nós temos paz Por quê? Porque a paz de Cristo está em nossos corações E Paulo continua dizendo Para a qual também fostes chamados em um corpo Domine em vossos corações E sede agradecidos Nós temos que agradecer ao Senhor Pela salvação que temos Um dia Jesus sofreu por nós Morreu em nosso lugar E nos deu o direito De sermos salvos Isso é glorioso É um motivo de nós agradecermos ao Senhor Em todos os instantes da nossa vida Acordarmos pela manhã E dizer Senhor muito obrigado Porque eu sou salvo Porque o Senhor me salvou Eu tenho a salvação garantida Eu sou grato ao Senhor pela vida Eu sou grato ao Senhor pela saúde E mesmo que Há uma permissão da parte do Senhor Que nos aconteça alguma coisa A Bíblia diz que todas as coisas Contribuem Para o bem daqueles que amam a Deus E daqueles que são chamados por seu decreto Então Há uma permissão de Deus Deus sabe o porquê de tudo isto Mas nós não sabemos Mas Deus tem os seus caminhos Deus tem os seus propósitos Então irmãos Nós temos que levar uma vida De agradecimentos a Deus E de termos um coração agradecido Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Ele é maravilhoso Ele é glorioso Ele é benigno E nós sentimos esta graça Do Senhor Em nós E Paulo ainda continua dizendo assim A palavra de Cristo Habite em vós Abundantemente Em toda sabedoria Ensinando-vos E admoestando-vos Uns aos outros Com salmos Hinos E cânticos espirituais Cantando ao Senhor Com graça Em vosso coração A palavra de Deus Habite em vós A Bíblia Sagrada As escrituras Elas habitam em nós Porque ela é A palavra do Senhor Há uma maneira Até antiga De dizer Quando eu era criança Ainda ouvia Os irmãos falar Na igreja Que a Bíblia fechada Ela é um livro Simplesmente é um livro A Bíblia fechada É um livro Mas quando Abrimos a Bíblia É a boca de Deus Falando conosco E é verdade Quando abrimos A palavra de Deus Nós começamos a ler E o Espírito Santo Começa a revelar Coisas extraordinárias A nós Porque esta é A palavra de Deus E a palavra de Deus Ela tem que habitar No nosso espírito Ela tem que habitar Na nossa alma Ela tem que habitar No nosso corpo A palavra de Deus Precisa estar em nós Jesus disse Para os seus discípulos Se vós estiveres em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiseres E vos será feito Então meu prezado irmão Há uma condição Para que possamos receber As bênçãos do Senhor E uma delas é esta A palavra de Deus Precisa habitar em nós Ela precisa estar em nós E Paulo reforçou isto Aos irmãos de Colossos E isto chega até nós Esta palavra Precisa estar em nós Glória seja dada O nome do Senhor Coisa maravilhosa A minha avó Não sabia ler Nem escrever Não sabia nada Mas ela tinha A palavra de Deus No coração Ela dizia Se tem um versinho Na palavra de Deus Que diz assim E se dava o versinho Segundo ela dizia Então irmãos Este versinho Este versículo Estes versos Da palavra de Deus Estes capítulos Estes livros Da palavra de Deus Precisa estar na tua mente Precisa estar no teu coração Porque Jesus Cristo Está às portas Jesus Cristo Está voltando E esta palavra Precisa Verdadeiramente Estar no nosso coração Nós temos que dormir Com esta palavra Nós temos que levantar Com esta palavra Nós temos que viver Com esta palavra Porque ela precisa Habitar em nossos corações É isto que Paulo Está dizendo E depois no versículo seguinte Ele diz assim E quando fizerdes Por palavras Ou por obras Fazei tudo Em nome do Senhor Jesus Dando por ele Graça A Deus Pai Tudo que você fizer Você usa O nome de Jesus Este nome Que é maravilhoso Este nome Que é sobre todos os nomes O nome do Senhor Jesus Cristo Meu prezado irmão Que o Espírito Santo Possa realmente Te revestir Que o Espírito Santo Possa realmente Dar força Para você caminhar Em todos os momentos De sua vida É o momento De nós Orarmos ao Senhor É o momento De nós Meditar na palavra Mais do que nunca Nós não podemos Ir à igreja agora Quantas pessoas Tiveram oportunidades De ir à igreja E não foram Quantas pessoas Tiveram oportunidade De estar cantando Junto com os irmãos E não estiveram lá cantando Quantas pessoas Poderiam estar ali Dando glórias ao Senhor E não puderam ir Ou às vezes Não quiseram ir Mas meu prezado Agora É o momento De nós unirmos Em oração Há o momento agora De nós unirmos Mais e mais Com esta força Que o Senhor nos dá E buscar a Deus Que esse Senhor Tenha misericórdia Do nosso país Do mundo inteiro Da nossa igreja Da nossa família Dos nossos familiares É o momento agora De nós estarmos Lendo a palavra E dizer Senhor Eu quero orar Ao Senhor agora Meu prezado irmão Meu prezado irmão Entra No seu quarto Fecha a porta E começa a falar Com o Senhor Clama Clama Jeremias 33 O texto auro De muito crente Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que você ainda não sabe Há coisas maravilhosas Da parte do Senhor Que Ele quer revelar Para você Que você desconhece Que você não sabe Mas há coisas Que o Senhor Quer te revelar Clama a Ele Porque Ele diz A Bíblia diz Que Deus revela Os seus segredos Aos seus servos Deus quer revelar Algo maravilhoso Para você Talvez você não esteja Entendendo Talvez eu não esteja Entendendo Talvez ninguém entende Mas o Senhor Quer revelar Algo para nós Creia no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Creia no Senhor Jesus Cristo Que o arrebatamento Está para acontecer Creia no Senhor Jesus Cristo Porque nós podemos dizer Maranata Ora vem Senhor Jesus Que Deus abençoe Até lá Em nome de Jesus